Hoje estou aqui para ensinar as atividades desta semana. Segunda-feira, molhe a esponja na tinta guache rosa e carimbe do boto para colorir. Segunda atividade, pintar e recortar o quebra-cabeça. Na terça-feira, rasgue pedacinhos de revista e cole no chapéu e na espada do cebolinho. Depois, colorir o desenho bem bonito. Na quarta-feira, pinte de azul os caracóis que estão em cima do cogumelo. Na quinta-feira, pinte os bichinhos que estão embaixo da árvore e cole bolinhas de papel pepom verde. Na sexta-feira, faça bolinhas de papel pepom e cole dentro da vogal A e pinte a aranha.